O transporte rápido por ônibus, mais conhecido como BRT, é o tema hoje do nosso Vida Urbana. Você sabe o que é o BRT? O BRT, Sistema de Transporte Rápido por Ônibus, é um transporte coletivo de passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente, utilizado em grandes cidades do mundo. Belo Horizonte é uma das 15 cidades brasileiras a adotar o BRT, que pretende melhorar a qualidade de vida dos belo-horizontinos. A construção de linhas expressas até o centro permitirá a redução do número de ônibus no centro da capital mineira. A implantação do BRT de Belo Horizonte mostra-se como um marco na história do transporte coletivo da cidade. Foi um prazer estar com vocês. E no próximo programa tem a segunda parte do Barro Preto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho